Equipe de reportagem acionada, boa noite, domingo 14 de maio de 2023 Estamos diretamente da Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá Meus amigos, uma ocorrência registrada já na noite de hoje Para aplaudir de pé o trabalho da polícia As informações que nós temos até o presente momento É que um indivíduo teria realizado o assalto dessa motocicleta modelo Faze 150 Ali no centro de Tianguá O proprietário da motocicleta veio aqui até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá Registrou o boletim de ocorrência A polícia militar caiu em campo e ali nas imediações da ponte do São Gonçalo Esse indivíduo foi avistado Ele ao perceber a presença da polícia militar deu fuga Porém, para a sorte dele acabou levando uma queda Deixou a moto lá no local A polícia continuou a perseguição Esse indivíduo teria ainda invadido a residência Para tentar se esconder da polícia Mas a polícia fez um cerco e conseguiu capturar esse indivíduo Nesse momento, o indivíduo foi conduzido aqui para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá E os procedimentos cabíveis estão sendo realizados Nossa equipe está aguardando a conclusão Aqui do procedimento Para que assim a gente possa dar as informações mais detalhadas Obrigado por assistir!